Música Salve salve a você que visualiza, a você que curte, a você que compartilha os vídeos do IFES no YouTube Seja bem vindo, estamos começando a partir de agora a tão esperada e tão desejada série de vídeo tutoriais que o IFES produziu para você que quer estudar aqui em 2017 É isso mesmo que você ouviu O IFES produziu uma série de 20 vídeo tutoriais, cada um com 10 minutos de duração cada que irá explicar o processo seletivo 1 barra 2017 Cada vídeo tutorial será publicado em um dia da semana sempre às segundas e quartas-feiras dos meses de setembro, outubro e novembro no horário de meio dia Então não perca, compartilhe, se inscreva em nossos canais, comente e curta os nossos vídeos Divulgue esses vídeos para o maior número de pessoas e participe você também do nosso processo seletivo O nosso objetivo é produzirmos vídeos tutoriais que ajudem você no processo seletivo Essa é a primeira vídeo aula, nós teremos mais 19 vídeo aulas E nessa primeira vídeo aula, na qual nós chamamos de introdução Eu irei passar para você 5 informações essenciais sobre o processo seletivo A primeira informação é a seguinte Leia o edital É sua obrigação enquanto candidato, leia o edital Ah, mas eu quero assistir aos vídeos porque os vídeos são melhores e eu entendo melhor Tudo bem, você pode assistir aos vídeos Mas é sua obrigação ler o edital Nem tudo que está escrito no edital nós conseguimos produzir em formato de vídeo tutorial Então, utilize os tutoriais como um mecanismo de ajuda, de complemento Mas não utilize os tutoriais como única fonte de informação Beleza? A única fonte de informação verídica e legal é o edital Ok? Beleza? Vamos para a segunda dica A segunda dica é o seguinte Fique atento ao cronograma do edital Mas Emílio, o edital ainda nem foi publicado Como você está mandando eu olhar o cronograma do edital Veja bem Eu entendo que o edital ainda não foi publicado por questões de logística Nós produzimos este tutorial antes da publicação do edital Então é óbvio que ainda se você procurar você não vai encontrar A previsão é de que o edital seja publicado no final do mês de setembro E quando o edital for publicado nós iremos fazer um tutorial específico sobre o edital Mas dentro do edital tem uma regrazinha lá Que é o cronograma Você tem que ler o cronograma e estar atento O cronograma que vale é o do edital E não o dos tutoriais Ok? A terceira dica que eu te dou é a seguinte Nós não iremos colocar no conteúdo das videoaulas Os temas das provas Então o que você vai fazer é utilizar o conteúdo das provas que está lá no edital Beleza? Nós produzimos a videoaula número 3 Que vai falar exclusivamente sobre coletânea de provas Mas isso é um assunto para a videoaula número 3 Não é para agora Mas muita gente me pergunta nas redes sociais Emílio, eu quero saber se a prova está fácil Se a prova está difícil O que vai cair O que não vai cair Eu sempre respondo a mesma coisa O conteúdo das provas está lá no edital Utilize o edital Ok? O quarto tema que nós vamos falar é o seguinte Esses conteúdos foram produzidos para o IFES Campus Itapina Porque essas videoaulas são fruto de um projeto de extensão que o Campus Itapina produziu Então você, enquanto candidato, pode assistir Ah, mas eu quero fazer a prova para Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra Quero fazer a prova para qualquer outro Camp do IFES Eu posso? Você pode Você pode assistir a essas videoaulas e fazer a prova para qualquer outro Camp Não tem problema Ok? O que você não pode é Veja bem É achar que tudo isso aqui é para o Campus Itapina Não Nós fizemos os tutoriais pensando no público de Itapina Mas você pode assistir sem problema nenhum Beleza? E a última informação aqui de última Eu chamo de pausa O que que é isso? Você tem dúvidas? Assistiu um tutorial e não entendeu direito? Leu o edital e não entendeu direito? Pause os tutoriais Volta ele do começo e assista Isso você tem que utilizar em todos os vídeos tutoriais que nós publicarmos Você vai pegar, vai assistir Teve dúvida? Pause e volte do começo Ok? Então meu amigo, minha amiga Divulgue, reproduza esses vídeos para o maior número de pessoas possíveis Pois eles ajudarão a cada um que irá participar do processo seletivo Eu fico por aqui Eu peço apenas que você curta e se inscreva em nosso canal Compartilhe os nossos vídeos e divulgue Beleza? Então eu espero você na próxima quarta-feira Com o vídeo tutorial número 2 Até lá! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto